Na aula passada, eu tinha dito uma frase que começa a aula de hoje, que o medo mudou de natureza. A referência, naturalmente, é a morte. Nós temos medo de muitas coisas. Como Heidegger nos ensinou, o medo tem objeto, é a angústia que não tem objeto. A angústia pode ser paralisante e no fundo da angústia está a experiência da finitude, ou seja, a experiência da morte. O homem é um estar para a morte, um estar na morte, e essa experiência é positiva. Porque ela indica na finitude um limite e nos dá a dica de como, não como propriamente, que cada um encontra na sua existência, mas de que é preciso lidar com o limite, aprender a lidar com o limite. Mas é a morte longa. É a morte como um acontecimento da vida, que um dia virá. A morte que um dia virá, de certa forma, não é real. Ela é um limite do qual nós temos ciência, mas não vivemos com a consciência desse limite. A não ser as pessoas que se deixam bloquear inteiramente pela angústia e pela anulação da vontade, do desejo que a angústia produz. Ali a morte está presente. Mas, como os psicanalistas nos ensinaram, não há inscrição da morte no inconsciente. O inconsciente é como se fosse imortal. O inconsciente arrogante é imortal. Não tem inscrição da morte. De modo que o bombardeio que o inconsciente permanentemente faz à nossa consciência, sem que nós tomemos conhecimento, sem que nós tenhamos consciência de estarmos sofrendo desse bombardeio, não é um bombardeio que nos deixe permanentemente conscientes da morte. Mas nós sabemos dela. Nós temos esse conhecimento. Porque, na nossa vida, as outras pessoas morrem. O que nos dá o conhecimento da morte, e desperta, nesses momentos, a experiência da nossa finitude, que às vezes se expressa em frases como a minha geração está indo toda, eu sou o último, coisas desse tipo, e são pontadas de consciência da morte, trazida pela morte dos outros, não pela nossa, a consciência da morte como um limite. Mas, que não seja já. Ou seja, que esse limite, do qual nós temos conhecimento, possa ser cotidianamente esquecido, para que nós possamos viver. Então, nesse sentido, é que eu disse há pouco, que a morte que um dia virá, não é propriamente real. E o medo que nós temos dela é aceso quando alguma coisa se diz ou acontece. Tem pessoas para as quais a referência é a palavra morte. ou a história da morte de alguém deflagra o sentimento da própria morte, mas que, na verdade, não é a própria morte, porque esse sentimento só se dá em vida. E pessoas que convivem bem com esse conhecimento que, de vez em quando, se atualiza por um ato ou por um acontecimento, vamos chamar de externo, mas que não é um bombardeio permanente, porque, um, a morte não está inscrita simbolicamente no inconsciente, e, dois, a morte é um acontecimento na nossa vida, mas é a morte dos outros. Quando nós estivermos mortos, nós sairmos mortos. Portanto, não é um acontecimento dentro da nossa vida, é como se fosse fora. Então, nesse sentido, a morte comum, a morte que não é a súbita morte de alguém atropelado, ou de alguém que foi para a guerra, ou de alguém que foi assassinado porque tinha um guarda-chuva e o guarda-chuva foi confundido com uma espingarda. Aconteceu aqui, numa comunidade. ou outra morte, qualquer desse tipo. Aquela que a gente diz, a pessoa saiu hoje, estava bem e não voltou para casa. Essa morte súbita, a que não estava prevista, só se torna real depois de acontecer, claro, uma vez que não estava prevista. E o medo, então, que nós temos da morte, salvo em casos excepcionais, que às vezes precisam de divã, o medo que nós temos da morte é um medo que não é irreal, mas é preciso se lembrar da morte para ter medo dela. E é possível, e é necessário, aliás, se esquecer da morte para poder viver. E nós temos a nossa cultura, que, aliás, lida mal com a morte, diferentemente de outras culturas em que a morte faz parte dos rituais e das experiências culturais de um povo, de uma sociedade, de uma cultura. Nós lidamos mal com a morte, mas temos a capacidade de esquecer. E isso é fundamento para podermos viver sem medo. Sem esse medo, porque esse é o fundamental. Claro, nós temos medo dos ladrões, dos bandidos, dos traficantes, das milícias, temos medo do governo, temos medo de perder bolsa, temos medo de várias coisas. Normal. Mas esse medo é radical, o medo da morte é radical. De modo que poder esquecê-lo é condição para viver. Para viver bem, claro, mas para simplesmente viver numa situação de vida, que é uma situação que não fica o tempo todo antecipando a morte e vivendo na lembrança de alguma coisa que não aconteceu. Nesse sentido é que eu disse que a morte que um dia virá não é real. Porque quando o medo se atualiza na nossa vida, não porque alguém querido e próximo morreu e nós estamos sofrendo essa morte e nesse momento incorporamos a nossa. Mas quando nós ficamos nos lembrando da morte e vivemos mal, então, nós estamos nos lembrando de alguma coisa que não existe. A lembrança é relativa ao passado e nós não morremos. Então, a morte futura é essa que nós estávamos acostumados, a que um dia virá. Nesse sentido é que eu estava dizendo que não é real. Na segunda consideração intempestiva de Nietzsche, em que ele está tratando das vantagens e desvantagens de estudar história. Século XIX, século da história, história como paradigma de toda a realidade, paradigma do ser, se essa palavra ainda fizesse muito sentido no século XIX, já não fazia mais. Nietzsche comparou, nos comparou, nós humanos, aos bois. Ele disse, os bois são felizes porque não têm memória. Então, eles vivem o presente sem saber que estão vivendo o presente. Porque nós, quando vivemos o presente, sabemos que o estamos vivendo porque temos passado. Então, a nossa sabedoria para sermos não tão felizes quanto os bois, mas razoavelmente felizes, consistiria em encontrar um modo de equilibrar o ahistórico dos bois, que não é capaz de lembrar nem de esquecer, porque não sofre de memória, essa frase é do Freud, nós sofremos de memória, com o histórico, significa com o passado, porque isso nos permite fazer alguma coisa com o tempo, ou seja, trazer o futuro. Então, equilibrar memória e esquecimento é uma boa receita para sermos felizes. Nós invejamos os bois, ele diz, mas não gostaríamos de ser como eles, porque nós gostamos de ter passado. Há maneiras diferentes de nos relacionarmos com o passado, algumas péssimas, que ele detalha lá nesse ensaio, nessa segunda consideração intempestiva do livro Considerações Intempestivas, que é o segundo livro dele. Há maneiras muito ruins de lidar com o passado, mas há maneiras boas, nós podemos aprender. Nesse caso, a história serve à vida. Quando a história não serve à vida, quando ela serve à ciência, ou seja, serve à verdade, estamos no século XIX, a verdade é a ciência, é a verdade da ciência, não serve à vida, é má, portanto, para a vida, porque não deixa vir o futuro grave do novo, como ele diz. Tira a história dessa equação, e o que nós temos aí é que a relação entre memória e esquecimento, entre passado, não estarmos presos ao passado de modo a precisarmos ficar esperando que o passado se repita, porque isso é que seria o presente, mas ao mesmo tempo vivermos o presente sabendo do passado, o que é condição para um outro tempo. se houvesse um tempo só ao presente, não haveria futuro, não haveria transformação. Como há presente e passado, nós temos a experiência da diferença de tempos e podemos desejar, desejar, projetar e trazer, trabalhar, porque é da vida que se trata, trabalhar para que venha um futuro. Então, um equilíbrio de memória e esquecimento, o trânsito entre memória e esquecimento é que é a grande saúde, essa é uma ideia bem Nietzscheana, a grande saúde é poder se deslocar entre a saúde e a doença e voltar, essa é a grande saúde, não é não estar doente. Aqui também, é ter memória e não ter memória, e poder, saber, se deslocar entre a lembrança e o esquecimento. Então, esquecer para viver é o que nós sabemos fazer, não para não morrer, mas morrer é um evento futuro, que quando ocorrer, nós praticamente não saberemos dele. nós estaremos morrendo, mas isso está na nossa vida e quando estivermos mortos, estaremos mortos na vida de outras pessoas que contemplam a nossa morte como um fato da vida delas, que por sua vez nelas despertará por algum tempo o medo da morte até que o tempo passe e se diz isso, não é? Não, a gente se acostuma. O que significa a gente se acostuma? Não é que a gente esqueça o morto, o que seria uma traição. Não há quem diga, não, eu não vou me esquecer, nunca vou me esquecer. Está bem? Você vai se esquecer daquela morte como um acontecimento na sua vida e isso é que vai permitir que você continue vivendo lembrando-se do morto com carinho, não vai traí-lo, mas a experiência da morte que aconteceu na sua vida, você vai apagando gradualmente, às vezes muito lentamente, mas vai. E esse esquecimento, o esquecimento de uma memória estranha, porque na morte de alguém que lhe é querido, você se lembrou da morte que não é sua. Você se lembrou de que vai morrer, mas não morreu. senão, não estaria se lembrando. Então, esquecer para viver é condição para viver. E nos permite vivermos com os medos cotidianos aqueles que nós podemos vencer. luta com quem agride você, chama a polícia, se esconde. Os medos cotidianos são aqueles com os quais nós podemos lidar, porque eles não são o limite, eles não apontam o limite. O medo que aponta o limite é o medo da morte. E tudo isso que eu disse até agora não vou repetir, esse pode ser esquecido. de modo que nós podemos não viver com medo da morte. Mas o medo, esse que a pandemia trouxe, mudou de natureza, porque, como eu disse no final da aula passada, a morte se tornou veloz. Ela está a mais ou menos um dia de distância. Claro, eu estou usando aqui um calendário pandêmico, ao tempo de incubação, mas ela está ela não virá a um dia, ela está a um dia de vir. Esse é o medo. Realmente, ela não está a um dia de vir, mas não se trata de realidade aqui. Trata-se de uma outra morte. Uma morte que não é natural no sentido em que se diz morreu de morte natural. Você morreu de velhice. A morte natural hoje é a que a natureza traz e ela traz sob a forma do vírus. A natureza, a terra que está se conjugando com o mundo, ainda vamos ver melhor essa ideia, traz a morte sob a forma de algo natural. O vírus que não pertence à nossa vida. À nossa vida pertencem outros perigos, outros medos com os quais nós podemos lidar com esse não, a não ser nos excluindo da vida que era nossa e pondo o presente em suspenso. A pandemia anulou o passado e o futuro e pôs o presente em suspenso. Há uma equivalência, não é propriamente, mas quando eu disse isso agora me veio à memória. a maneira como um dos grandes filósofos estoicos do estoicismo romano, imperial, às vezes se chama, tratou a morte. O estoicismo, como epicurismo, escola cínica, escola cética, que vieram depois da criação do grande modelo clássico da filosofia, aquela que nós nos referimos quando dizemos filosofia. Nós estamos referindo a Platão e Aristóteles e a tudo que decorreu deles e entre eles e uns contra os outros. Devíamos estar nos referindo aos sofistas, aos sofistas, Platão e Aristóteles. Claro, Sócrates ali como personagem mítico que lutou com os sofistas e que foi o mestre de Platão. As escolas menores, assim chamadas, devemos botar isso entre aspas, e do ponto de vista de uma história dos paradigmas filosóficos, eles fizeram uma coisa extraordinária. Eles simplesmente inverteram a equação que estava valendo desde o século VI a.C. dos pré-socráticos, que mostraram que a integralidade de ser, de tudo ser, implica numa conjugação tensa, mais inseparável entre a força cósmica de disseminação, de pluralização, de multiplicação, de tudo o que há, uma vez que tudo é, de tudo o que é, ao mesmo tempo que uma concentração, uma condensação, uma unificação, unidade, identidade, disso mesmo que se dispersa, que se multiplica, que se caotizaria, não fosse esse princípio cósmico que junto anda, e a um e outro eles chamaram Físes e Logos, os sofistas um século depois, explitaram essa unidade tensa, e Logos ficou sendo a razão, a linguagem, coisa nossa, e Físes, a natureza, lá fora, caos. Já falei disso aqui, quando comecei aquela nossa genealogia do desamparo, porque foi nesse momento que nós começamos a alhear, alienar a natureza, por isso estamos tão chocados que ela tenha voltado sem ter sido solicitada, porque nós solicitamos a presença da natureza pela ciência, pelas tecnologias, solicitamos, lidamos com ela, dominamos e a dobramos a nosso favor, e agora ela veio sem ter sido chamada, o nosso desamparo tem a ver com isso, ela veio inesperadamente e indesejadamente, nós não chamaríamos para esse fim. Mas, a equação foi feita ali pelos sofistas e repetida, repetida, repetida por todos os grandes sistemas filosóficos, já devo ter dito isso aqui, exceção para Spinoza no século XVII que juntou Deus e natureza ou Deus ou natureza ou Deus ou natureza, se ele foi um não dualista, um monista, único, de resto, sempre, Logos, a razão, é aí que se dá no discurso a verdade e Físis, a natureza, que é caos, que é multiplicidade, selvagem, precisa ser dominada, para isso é que existem os métodos para botar ordem, mas os, as escolas menores, estoicismo, epicurismo, sobretudo, teoricamente, produziram teoria a esse respeito, inverteram a equação. A natureza é que passou a ser a lei e o Logos, a razão individual, será sábia se aprender a se curvar a lei, a não se opor a ela, a não afrontá-la. É receita de infelicidade afrontar a lei, a lei, quer dizer, a natureza. Isso é extraordinário do ponto de vista paradigmático. É verdade que a inversão de um paradigma é o paradigma inverso. Então, continua a haver separação entre Logos e Físis, razão e natureza, só que inversamente agora. Agora, nós humanos, entes naturais, estamos submetidos à grande lei inflexível da natureza e entre elas está a morte. Nós morreremos. Temos a opção, porque a filosofia aí é um caminho de sabedoria que cotidianamente vai se construindo para chegar à felicidade. Chegar ou não, mas o caminho é esse. Não é o da verdade absoluta, o bem absoluto. É esse mais relativo que pode haver, ser feliz, eu. Felicidade individual. A gente carrega pessoas consigo. Há uma relação de mestria nesse caminho, uma relação de alteridade, obrigatoriamente há, mas é um caminho de sabedoria que leva, se a gente trabalhar bem, tiver sorte, leva à felicidade. Uma das coisas mais importantes a fazer nesse caminho é não temer a morte, porque ela virá. não adianta ter medo da morte, ela virá. E quem viver temendo a morte não viverá. Nesse sentido de pôr-se no caminho, num caminho de sabedoria, no fim do qual está o pote de ouro ou de mel da felicidade. Então, um dos filósofos estoicos de que eu gosto muito, que já trabalhei, há pessoas aqui, Gustavo estava, hoje o Celso não está aqui, Emmanuel estava, acho que o Victor, Janine, Priscila, Ana, tem pessoas aqui que acompanharam esses cursos, foram dois anos, sobre as escolas menores, o estoicismo, epicurismo, grego e romano, e nós dedicamos um semestre a Sêneca, as cartas, a relação de mestria de Sêneca com um hipotético real, Lucilio, se fez através de cartas, cartas a Lucilio, e tem um bloco dessas cartas que foram separadas para efeito didático, vamos dizer, não separadas por Sêneca, nas edições atuais, são cartas a Lucilio sobre a morte, e ali ele tem uma concepção extremamente interessante da morte, além dessa que é comum a escola estoica e a escola epicurista, nessas duas das quatro, tem os céticos e os cínicos ainda, escolas menores, que produziram teoria, falaram sobre os assuntos céticos e os cínicos, passaram ao ato, viveram segundo esses, vamos chamar, princípios, então além do comum que é não tema a morte porque ela vai virar de toda maneira e temer a morte é um modo de se opor à lei, se opor à natureza, um dos princípios de sabedoria é a ataraxia que significa nada a sentir, nada a sentir, quer dizer, não se deixar guiar na sua vida pelos sentimentos que você tem, por exemplo, em relação à morte, em relação à natureza, na extensão em relação à natureza, que é fatal, que de todo modo virá. Além disso, que é comum a escola, ele desenvolveu uma hipótese, tese, muito interessante, ele diz a Lucílio o seguinte, todo o tempo que já passou pertence à morte, é tempo morto, não voltará, comparem isso com Nietzsche, os bois e os homens, a memória e a desmemória, não voltará, é um tempo que já foi e que já era. O futuro poderá vir ou não, é legítimo esperar que venha, é justo, é útil, ir dormir esperando que haja um dia seguinte, mas não há certeza, certeza é do dia de hoje, então a forma do carpe diem, seize the day, agarre, o dia, o momento, o instante, o presente, de Sêneca está nessa dimensão, passado é tempo morto, o futuro, nós diríamos hoje é tempo virtual, poderá ou não vir, o presente é uma certeza, pegue o presente e viva o dia de hoje, como se fosse o último, mas vá dormir esperando que possa haver um dia seguinte, é uma tese interessante, o passado como tempo morto, portanto um tempo que não é para ser lembrado, porque a lembrança traz de volta, mas esse tempo pertence à morte, portanto ele não volta, você vai estar entupindo pela memória a sua vida presente com um tempo que pertence à morte, que não pertence à vida, o jogo entre a certeza de que a única, em termos de tempo e morte, a certeza de que o dia de hoje é o dia da vida, portanto viva-o ao máximo, com a expectativa de que haja outro dia, que será então um dia de hoje, que será amanhã e mais do que isso, não é razoável esperar, mas amanhã como o que sucede imediatamente hoje, por causa dessa sucessão imediata, é razoável, não é certo, é razoável esperar, vá dormir com essa expectativa. Isso põe o dia seguinte como numa relação com o dia atual de dia a dia. que o futuro longínquo em que a morte virá, pode até ser amanhã, não terá sido longínquo nesse caso, mas em princípio, amanhã é um dia de expectativa de vida, um dia. De certa forma, nós estamos não como uma receita de sabedoria, mas ao contrário, como uma experiência de medo novo, vivendo a vida no dia a dia. Dia a dia não tem mais hífen, tinha antigamente, mas estou propondo que vocês ponham. Dia a dia, o que significa uma contagem curta da vida, porque a rigor a morte está a um dia de distância, pode ser amanhã, mas eu tenho o direito de ter a esperança de que não seja, porque estou cumprindo todos os protocolos para que ela não venha. Como eu disse aqui na aula passada, para sair de casa, casa sendo hoje o dentro, o lugar da vida, eu preciso fazer certos atos propiciatórios. E para voltar de casa para casa, eu tenho que fazer certos atos regeneratórios, como se fosse a purgação de uma culpa, uma purificação, dar roupa ao corpo, tudo, relógio, tira tudo, celular, vai para o álcool, eu perdi um cartão de crédito, foi para o álcool, tudo precisa ser purificado, é uma reparação por ter ido lá fora, onde era a vida, e é onde hoje está a morte. Então, eu estou cumprindo os protocolos, para merecer o dia seguinte, mas é o dia seguinte, e de mais do que isso eu não posso saber, porque como nós não sabemos nada, sabemos já alguma coisa, mas a todo momento está mudando. Como a rigor nós não sabemos nada, porque o vírus não tem aparência, ele não tem materialidade, não é como mosquito, que a gente pode ver e sair com aquela raquete elétrica matando, nós temos que supor que ele está em qualquer lugar, e em qualquer lugar significa em toda parte, não há lugar eleito para ele estar, ele pode estar em qualquer lugar, em todos os lugares. Então, esse medo novo significa, entre outras muitas coisas, que nós agora estamos fazendo a experiência do limite conscientemente, esquecer para viver não é mais a boa regra, é preciso lembrar, é preciso lembrar a todo momento, eu vou ali fora, onde tem uma areazinha, em frente ao elevador, onde ninguém vai, só nós, aqui de casa, para interiorizar, como nós dizemos, ou descorongar, botando num saco, coisas que chegaram, pode ser correspondência, pode ser comida, há protocolos que nós criamos, partindo do princípio de que saindo da porta o vírus está lá, e nós podemos tocá-lo e trazê-lo para dentro, estamos de luva, mas de repente o cotovelo tocou na mesa, onde foi depositada uma correspondência que sabe-se lá, em que irmãos andou sem luvas, por onde passou, em superfícies infectadas, pronto, foi um descuido, foi um esquecimento, uma falta de manter permanentemente na consciência todos os atos que nós estamos praticando e projetar os seguintes, o que eu faço agora, encosto na porta para abri-la, mas não posso encostar minha roupa, se encostar, eu tenho que, ao entrar, tirá-la e botar para lavar. Isso pode ser um exagero, mas é um exagero desejado, porque nós não sabemos, e com o que nós não sabemos, nós não podemos, com o que nós não sabemos e mata, nós não podemos ter uma atitude condescendente, como o pessoal que vai para as baladas, tem. Eles não sabem, mas fazem. Nós aqui não sabemos e procuramos não fazer. Isso quer dizer, a memória, a lembrança do limite, trazer o limite permanentemente presente, é hoje a condição para continuar vivo. Esquecer a morte porque ela um dia virá, é passado. Talvez voltemos a isso, mas não sabemos. Nesse momento é necessário lembrar a morte que pode vir no dia seguinte. Isso significa um medo novo, porque ele está associado agora à consciência, e na consciência ele está permanentemente. Ele só não está na consciência quando nós esquecemos. Nós não podemos esquecer. Esquecer que era a condição para viver, porque a morte viria um dia, agora é a condição para morrer. Nós não podemos esquecer. A consciência tem que estar atenta e vigilante. É muito cansativo. Não sei quanto tempo demorará. Essa é a questão temporal nossa hoje. Por quanto tempo ainda? porque esse medo novo que significa que a experiência do limite está permanentemente presente e que a morte precisa estar na consciência e que, portanto, a memória é nossa aliada e o esquecimento é mortal, todo o contrário do que, por exemplo, Sêneca ensinou a Lucílio e que nós aprendemos em geral aqui na cultura ocidental significa que nós que estávamos longamente acostumados a viver entre um passado do qual nós temos memória com o qual nós fazemos história. Nós temos com o passado uma relação causal quando alguma coisa acontece nós nos perguntamos para trás de onde veio, como chegou aqui. Apesar dos pós-modernos final do século passado terem dito que a história acabou, o fato é que quando uma coisa acontece a gente olha para trás e vai especular ou conhecer por hipóteses ou fatos como é que veio a acontecer o que veio a acontecer. Acho que fizemos isso em 2018 e ainda nos perguntamos até hoje como foi possível acontecer isso que aconteceu aqui no Brasil como é que nós podemos estar vivendo desta maneira. O que aconteceu? O que nós fizemos para merecer isso? É uma pergunta dirigida ao passado. Então, nós vivemos há bastante tempo a história é um modelo de ser e pensar e fazer e dizer que o século XIX entronizou como grande paradigma a tudo, como modo de ser daquele século e do qual no século XX nós somos herdeiros que agora disseram que acabou a história, mas a pandemia trouxe a história de volta. Então, vocês podem dizer que são só dois séculos. São só dois séculos não, porque o modelo história, o paradigma a história foi inventado no século XIX, não que não houvesse história antes, mas é que o registro da verdade não se dava na dimensão do tempo. Pelo contrário, o ser, Deus, tinham como único tempo a eternidade, de modo que todo o tempo que não era a eternidade, o tempo que passa, tem esse defeito, que é passar, é a impermanência. Então, nos séculos anteriores, milênios, dois milênios e tantos anteriores, houve história, claro, mas essa não era a referência para a compreensão do ser, e de pensar, e dizer, e fazer, e ser, sermos, nós próprios. O que é que legitima essa frase que eu acabei de dizer? O fato de que quando o século XIX inventou o paradigma história, todo o passado entrou na história. Todo o passado que não pensava em termos de tempo que passa como sendo uma positividade, de repente, se fez o passado do século XIX, o nosso passado, no século XX, no século XXI. Então, nós estamos acostumados há muito tempo, embora o fato em si seja razoavelmente recente, dois séculos. Nós estamos acostumados agora, há muito tempo, a irmos procurar no passado as causas do presente, ou seja, a ativarmos a memória para conhecer a realidade presente. A realidade presente é, portanto, dinâmica, não é como a dos bois que não têm memória. É dinâmica porque decorre, deflui, devem de um passado vivo, não como o de Sêneca, o tempo passado pertence à morte. Um passado vivo. E por quê? Porque o passado é o tempo das causas. não há presente porque não há nada que não tenha causa. É verdade, o século XX foi muito generoso no acolhimento ao acaso. Eu acredito que já disse isso aqui. O tsunami, por exemplo, que há uma década, mais ou menos, atrás, convulsionou a consciência do mundo. O que aconteceu ali foi uma catástrofe desmesurada. Não foi previsto, mas isso não significa que não tenha tido causa. Depois que aconteceu, procurou-se e encontrou-se a causa, o conjunto de causas que deflagrou naquele acontecimento causal, mas que no momento em que aconteceu foi casual, ele não tinha sido previsto. Foi uma irrupção ao acaso de um imprevisto total. Mas depois foi-se procurar. Achou-se a causa e pacificou-se na consciência, na ciência, o acontecimento catastrófico que tinha acontecido ali. O acontecimento tinha acontecido, que tinha se passado ali. Então, procurarmos no passado o sentido do presente. Nietzsche lhe daria mal com isso, porque o sentido do presente tem que estar na atualidade. Mas ligar-se ao passado de uma maneira virtuosa, não como quem coleciona fatos. Ele diz a fúria de colecionador, do historiador que estoca fatos no passado. Mas que há uma relação entre o presente e o passado, mesmo nele, que fez a grande crítica ao historicismo do século XIX, evidentemente há. E para nós sempre há. Nós sempre perguntamos por quê, mas como? Como? Por quê? Isso são referências ao passado. Portanto, há memória. Nós vivemos na memória. A memória nos leva às causas. E nós não temos o hábito e não nos é confortável vivermos sem causa. casualmente. Estamos aprendendo a incorporar essas dimensões do instante que rompe, da casualidade que se dá, que se oferece e que pode ser boa coisa e a não nos prendermos excessivamente às relações de causa e efeito. Mas esse é todo um aprendizado e toda uma sabedoria. É preciso ligar isso à vida. Não é mais abstração teórica, filosofia do acaso, acaso e necessidade, como o livro do Monod, A Casa e a Necessidade. Aquilo era teoria. Filosofia da biologia, no caso. Precisamos aprender isso. Mas estamos acostumados ao passado. O passado é confortável. Porque já aconteceu. É claro, nós podemos deformar o passado. não me lembro agora quem disse que o Brasil é um país em que o futuro não é certo e o passado é incerto, porque a gente muda o passado à medida das necessidades do presente. O passado é transformado. Mas é, a princípio, um lugar de conforto. Um lugar para o qual se pode, inclusive, fugir. Existem as distopias atuais, que estão na moda e são sintoma do modo como nós estamos vivendo a pós-verdade, pós-história, pós-humano, etc. Então, a distopia é pós e é pós-catástrofe. Mas existem também as utopias reversas. Fugir para o passado no meu tempo era melhor. Meu tempo é agora, evidentemente. É assim que eu estou falando com vocês. Eu estou com 73 anos. Pode ser que quando eu tinha 25 fosse melhor. Não era. Bom é agora. Mas, não, quando eu tinha 25 era melhor. Então, vou dizer, no meu tempo, essa expressão é tão corrente, não é? Ah, não, no meu tempo. Como assim o meu tempo? meu tempo é agora. Mas, por que eu me refiro a um meu tempo? A um tempo mais meu do que esse? Porque nesse eu não tenho segurança. Esse não me dá conforto. O passado já aconteceu, não muda. Ele é confortável. Então, nós temos vivido entre o conforto do passado que a memória traz e tria. Que nós nos lembramos de algumas coisas e não de outras. Nós, inconscientemente, selecionamos as coisas e aí, dependendo de quem sejamos, selecionamos as coisas ruins para sofrer ou selecionamos as coisas boas para achar graça no passado nosso, no passado, aquele que nos pertence, que nos fez ser quem nós somos. Que é bom, a não ser que nós nos consideremos péssimos. então, vamos selecionar no passado aquilo que foi ruim. Mas, também, isso é um modo triste de nos conceder identidade. Nós sabemos quem somos por, pela memória, sabermos ou supormos saber quem fomos. Então, vivemos entre o passado, tempo da memória, e o futuro, tempo do desejo. O futuro é ou era projetado. Projetar é jogar, fica mais fácil em francês GT, jogar adiante, para frente, lançar adiante. Então, o projeto, que é a carne do futuro, é alguma coisa que nós desejamos diferente do presente, e que não é repetição do passado, e que desde já nós vamos fazendo acontecer, de modo que o futuro realmente aconteça como nós o desejamos. Futuro haverá, mas pode não ser o que nós desejamos, porque nós não o desejamos, ou porque tendo o desejado nós fomos moles, nós não trabalhamos. do presente para o futuro, nós nos contentamos com um presente do qual não gostamos tanto assim, porque senão não teríamos desejado um futuro, mas não lutamos por ele. Mas esse tempo, futuro, é o tempo do projeto, é o tempo do desejo. Vivemos, portanto, entre memória e desejo. o pensamento pós-moderno e as práticas atuais nossas, pós-pós-modernas, aquelas que não precisam mais de um discurso pós-moderno para serem o que são, porque o mundo como nós organizamos, já não vê tanto o futuro como um projeto, mas como uma aposta. Então, ir a uma bolsa de futuro, exemplo que eu sempre dou, porque existir uma bolsa de futuro, onde você vai comprar futuro, é uma coisa extraordinária. Então, ir a uma bolsa e comprar um pedacinho de futuro, que é uma aposta. Apostar no real ou apostar contra o real, seja o real dinheiro, seja a realidade, já que eles disseram que acabou, acabou o real, mas apostar no real ou contra o real. Essa aposta ganha volume, porque há muita gente apostando, gente que sabe apostar, os especuladores, aqueles que fazem do futuro um espelho, olham o futuro como quem se olha num espelho e se reconhece lá adiante. Então, os especuladores vão e apostam. O mercado de futuros é essencialmente um mercado de especulação e expectativa, implica em confiança e desconfiança, imateriais, mas a aposta é de futuro. Nós desejamos um futuro, o que acontece é que ele rapidamente se processa e se apresenta, ele se faz presente mais rapidamente do que na dimensão do projeto em que ele precisa ser construído pedra a pedra, bloco a bloco. É uma outra relação com o tempo, essa relação pós-moderna, em que o futuro é mais importante do que o passado. O tempo da aposta, o tempo do desejo, o tempo virtual, que se precipita sobre o presente e o transforma, como se uma causa futura, como se uma coisa futura pudesse vir a ser causa do seu passado, o futuro pudesse ser causa do presente. Essa relação entre virtual e real em termos da temporalidade pós-moderna é muito interessante, muito, mas não desfaz o fato de que a relação do presente com o futuro é uma relação de desejo, de projeto, de aposta, de projeção. Portanto, porque somos históricos ou porque achamos que a história acabou, não tem importância, a nossa relação com o futuro é diferente da nossa relação com o presente. É uma relação de fazer diferença, quando se trata de um projeto, ou de fazer novidade. fazer um novo que é novidade, alguma coisa que cai para o mercado e que está no consumo, vai para o consumo, mas é uma diferença. Nós vivemos entre diferenças. O passado é diferente do presente e o futuro projetado, desejado ou apostado é diferente do presente. O nosso presente é uma duração, pode ser curta, longa, dependendo de como nós nos relacionamos com as irrupções dos instantes, as rupturas de presente, as antecipações de futuro, ou a longa duração do passado, conforme sejamos mais memorialistas ou mais desejantes, mais conservadores ou mais apostadores. mas o presente está entre a memória e o desejo, entre o passado e o futuro. Não mais. Nesse momento, não mais. O presente está suspenso. Não fomos nós que suspendemos o presente por uma decisão. em relação ao passado ou em relação ao futuro. Há um verso bonito de René Char, poeta francês, que é assim, ao Messias que não venha, que é quando o Messias vier, o mundo acaba. É o fim do tempo. O Messias é um futuro. Ao Messias que não venha, ou seja, que o futuro não venha, para que o presente se mantenha. Essa é uma decisão de estender o futuro, mas que não o presente, perdão, de estender o presente. Porque o Messias, se não vier, o presente se estende. Mas não é uma decisão de suspender o presente, de fazer o que os gregos antigos chamavam uma epoqué, uma suspensão. Daí vem épocas também. A época é a suspensão de um tempo entre outros tempos. Começa aqui, acaba aqui, nós podemos agora analisá-la, porque ela está suspensa. Não é uma epoqué. O presente está suspenso pelo vírus. Quando o vírus chegou, ele não chegou do nosso passado. o nosso presente não é uma transformação, evolução, desenvolvimento, devir de um passado viral. O nosso presente foi interrompido pela entrada em cena do vírus, que também não está no nosso futuro, como projeto desejo ou aposta. Ele incidiu direta e exclusivamente sobre o nosso presente e afastou passado e futuro, pois o presente em suspensão. Porque em relação ao vírus, nós temos uma relação diferente da do contínuo, temporal, de passado, presente e futuro. Temos a relação do dia a dia, do dia seguinte. A suspensão do presente é expressável desse modo. Nós não estamos desejando um futuro. Estamos desejando um dia a mais do que hoje. O dia seguinte. Aquele de que, agora sim, Sêneca falou. Você tem o direito de esperar o dia seguinte, mas viva esse. Fique vivo nesse. Use máscara. Sêneca não disse, não precisava, mas hoje diria. Então, o vírus não esteve no nosso passado. Ele interrompeu o presente, pôs o presente em suspenso. É o nosso presente que está em quarentena. Nós estamos presentemente em quarentena. Sim. E contamos os dias. já são seis meses e tanto. Para quem começou com o dia 14 de março, já passou de 200 dias. São 205, 210 dias. É um bocado de tempo. Mas é um presente que se repete ritualizadamente. Porque a expectativa desse presente é o dia seguinte. De resto, nós não sabemos. Quando vier a vacina, quando houver tratamento, quando o R0 cair a nível tal que alguma relação presencial, essa aqui, por exemplo, feita com 10 alunos numa sala de aula onde cabem 40, então, se são 40 alunos, vão ser 4 vezes 10 para dar o mesmo curso numa sala em que cabem 40, com grande distanciamento social e máscara, alguns farão, outros não, porque isso, ainda assim, será futuro de menos, muito semelhante ao presente em suspensão, ao presente em quarentena, porque nós vamos estar tomando as mesmas precauções, só temos uma referência a uma linha, a média móvel diária, que está caindo suficientemente para que se possa reabrir restaurante na calçada, mas não em lugares fechados, teatro e cinema. apenas nós vimos, estamos vendo, nos lugares em que isso foi feito, houve um recrudescimento, houve uma segunda onda em alguns casos, portanto, o presente ainda tinha que ficar suspenso, o presente ainda está suspenso, essas antecipações que se fazem de saída do presente pandêmico, não trazem o futuro, trazem a repetição da pandemia, portanto, trazem a indicação de que o presente continua em suspenso, continua em quarentena, nós saímos da quarentena antecipadamente, alucinadamente, porque não aguentamos mais, eu tenho ouvido dizer isso, eu não aguento mais, eu vou sair, sair para a ponte, sair para a morte, é claro que você pode não morrer, evidente, nós temos que supor que o vírus está em toda parte, porque não sabemos onde ele está, mas eventualmente ele não está aonde nós vamos, e nós voltamos inteiros, e até nem tomamos aquele banho que tem que ser com sabonete, não pode ser com sabonete líquido, para lavar o cabelo, não sei o que e tal, não fazemos, e ficamos vivos, acontece, mas nós não sabemos antes, antes tudo que nós sabemos é que mantidas, mantidos os protocolos, nós chegamos ao dia seguinte, e depois veremos, então o presente, esse presente em suspensão, é um presente que como o tempo está em quarentena, isso é que significa que ele está em suspensão, nós fomos obrigados, não por decisão nossa, mas pela invasão de algo que nós pusemos tão fora de nós que julgávamos que estava muito distante, e que de repente vimos que se tornou muito próximo, a tal ponto próximo que nos atingiu sem expectativa, não veio do nosso passado, o presente em quarentena é o modo que nós temos hoje de viver o tempo, o tempo está sendo vivido por imposição do vírus em quarentena, não é nós em quarentena, é o presente em quarentena, é o tempo presente, suspenso, que nos leva à quarentena, até que esse tempo possa cair de novo, esse é o novo normal de que a gente tanto fala, possa cair de novo num fluxo temporal em que haverá passado, e o passado será esse hoje nosso da quarentena, a ser nunca esquecido, e algum futuro do qual se diz hoje especulativamente que nós devemos estar preparados para enfrentá-lo na forma do avanço e recuo, abre e torna a fechar. tem lockdowns e aberturas, as aberturas serão maiores ou menores, dependendo dos desempenhos sociais, que terão que ser mensurados o futuro, pensado aqui de onde nos encontramos pandemicamente medrosos, o futuro precisará ser medido dia a dia, para nós sabermos como estamos em relação a duas semanas atrás. E esses resultados de mensuração que não estavam nos nossos hábitos de vida, medir a morte no dia a dia das nossas vidas, no tempo contínuo, em que os dias se sucedem, aí tirem o hífen do dia a dia, dia a dia, dia após dia, nós não estávamos acostumados a medir a morte, pelo contrário, ela estava esquecida, para nós podermos viver. Nesse futuro, que nós hoje só podemos imaginarizar, não o projetamos, não o desejamos, porque estamos em suspenso, o presente está em suspenso, está em quarentena, mas nós imaginamos esse futuro como um em que a morte terá que ser medida todo dia, para que se possa viver dia a dia, um tempo mais longo que for possível, de modo que se for necessário, fecha as escolas, quando for possível, abre as escolas, segundo protocolos, ah, mas as crianças vão perder o ano, o banal é a resposta, melhor do que perder a vida, ou do que os seus pais e avós, perderem a vida quando elas voltam para casa, isso é tão óbvio que a frase se tornou banal, mas o fato é que a banalidade dessa frase precisa ser repetida constantemente porque ela não está sendo registrada em muitos ambientes da nossa sociedade, então um futuro sob medida de morte para para que a vida possa nele continuar a partir desse nosso presente quando ele deixar de ficar em suspensão e que será então o passado desse futuro que nós hoje não temos imaginamos que terá como passado então a suspensão do presente quando foi que aconteceu que o presente será o nosso futuro que o presente tenha como passado um tempo em suspensão do qual ele não é a continuidade natural aparentemente tanto pelo menos quanto eu nos meus 50 anos de estudos de história do sistema de pensamento da filosofia e daquilo que a cerca então vai aí teologia religião vai ciência vai arte não encontrei nenhum o nosso futuro terá como passado um tempo em suspensão quer dizer um tempo sem passado e nós vamos ter que refazer a dinâmica de passado presente futuro conseguiremos ou não pode ser que a nossa relação com o tempo com o tempo no futuro que hoje nós só podemos imaginar pode ser e eu estou especulando porque só podemos imaginar que a nossa relação com o tempo nesse futuro imaginado seja a de que houve um passado e esse passado foi um presente suspenso e todo o passado desse presente suspenso está abolido porque esse presente suspenso não teve passado porque o vírus não está no passado desse nosso presente suspenso então tudo começa agora não é impossível pensar isso é extraordinário é desconfortável desarticula os nossos hábitos de continuidade temporal do passado presente futuro mas é imaginável que o vírus não tendo estado no nosso passado e tendo posto em suspenso em quarentena o presente que nós hoje vivemos quando esse presente descer a um nível de razoabilidade nós vamos estar medindo a morte para vivermos porque temos no nosso passado teremos no nosso passado um presente suspenso sem passado como nós vamos lidar com o tempo então não sei não sei quanto tempo vai demorar para que ele chegue acredito firmemente ainda ligado a uma relação com a morte que virá um dia e que portanto pode ser esquecida para nós podermos viver acredito que eu esteja vivo para pensar essa relação entre um presente o nosso futuro imaginado um presente que só tem um passado que é um presente em suspenso e nenhum outro passado isso poderá significar que a história acabou mas não porque os pós-modernos disseram aquelas coisas sobre a história ser causal e portanto sistêmica e não pode ser porque agora nós vivemos a época do virtual e das simulações e simulacros não por isso mas por um motivo de vida de vida e morte se alguma coisa exemplifica o projeto que deixou de ser um projeto projeto agora é uma coisa paupérrima não sei se o CNPQ e a CAPS vão fechar por causa disso se as bolsas vão cair mas projeto de pesquisa passou a ser uma coisa paupérrima eu tenho um projeto de pesquisa desde 2018 que se chama é o título desse curso aqui religar o pensamento a vida se tem um fato de vida em que pensamento e vida estão umbilicalmente ligados é esse nosso presente suspenso pandêmico então eu gostaria muito de estar estarei num momento em que nós tivermos que e teremos que repensar essa relação entre já não presente e passado mas futuro de um passado que é um presente suspenso que foi um presente suspenso e portanto suspenso em relação ao passado vou repetir porque o vírus não está no nosso passado portanto não há relação causal entre o vírus e a suspensão do nosso presente a pandemia que é a suspensão do nosso presente não é causa no sentido histórico do termo porque não está no nosso passado então essa conjuntura complexa do ponto de vista intelectual excitantíssima porque pode nos pôr a pensar esse religar o pensamento à vida quando o pensamento e vida já estão no mesmo lugar isso deixou de ser um projeto por isso que eu brinquei com os projetos de pesquisa CAPS MPQ o que eles vão poder fazer agora deixou de ser um projeto o pensamento está ligado à vida nesse momento aqui que nós estamos pensando porque nesse momento em que nós estamos pensando nós estamos vivendo uma vida que é um presente suspenso em quarentena sem passado do qual nós podemos especular um futuro que só terá esse passado é um futuro desejado mas o que é que nós desejamos para esse futuro é que a linha caia que o R0 fique consistentemente abaixo de 1 nós estamos com 0,99 já tivemos 0,95 0,99 está muito perto de 1 mas significa uma estabilidade pode ir caindo vai demorar muito porque o pessoal está aí fora vai demorar muito mas outro dia eu disse aqui em casa daqui a uns 5 meses o pessoal caiu daqui a uns 5 meses e vai ter vacina aplicada gerando o efeito de imunização de rebanho que a vacina sem as mortes que outras imunizações de rebanho alucinadas podem estar produzindo por aí produza não vejo muito menos do que isso não Natal vai ser aqui a gente vai fazer uma festa vou trazer uma pequena árvore vamos nos encontrar vamos cantar eu canto umas músicas em alemão muito boas de Natal posso cantar para vocês vai ter presépio mas vai ser aqui estamos em outubro faltam 2 meses para o Natal faltam 4 meses para o Carnaval que não haverá e por que não haverá? porque nós vamos estar aqui então tudo o que eu espero do futuro está ligado à pergunta por quanto tempo ainda? não sabemos então qual é o elemento que nós temos para especular o futuro? é uma linha que conta mortes é a média móvel de mortes está pelos 600 agora e a gente vê o pessoal dizer há tanto tempo consistentemente no Brasil a média móvel de mortes está abaixo de 700 não sei por que 700 é um número 700 é um número altíssimo está em 600 e poucos 600 e poucos as pessoas morrem por dia do vírus é muito é muito nós estamos indo para os 4 milhões de infectados é muito então tudo que nós esperamos é que essa linha deixe de ser muita morte que pouca morte possa significar vida suficiente para nós podermos ir ali fora eu tenho uma pracinha aqui na frente como o meu mundo está restrito ao que eu vejo na minha janela todo dia eu venho aqui prestar reverência ao mundo e uma das medidas que eu faço é ver quantas pessoas estão na pracinha e quantas usam máscara essa é a nossa relação com o futuro quando o tempo está presente e com essa possibilidade extraordinária a ser pensada porque estará sendo vivida porque estará sendo vivida não é projeto de intelectual é estratégia de sobrevivência de que nós podemos ter um futuro que só tem um passado esse tempo em suspense estou repetindo isso várias vezes porque a Ana sabe a Anine também Priscila que é uma ideia nova e quando é uma ideia nova eu assiná-lo aqui porque está sendo gravado e depois quem sabe eu tiro daí alguma coisa se não quando eu sair aqui da sala eu vou ter me esquecido talvez seja uma ideia boa talvez não mas apareceu agora e como está aparecendo diante de vocês algumas alguns de vocês estão sorrindo pode ser uma boa ideia pode ser também isso é uma imaginarização de um futuro cuja apresentação inicial que eu fiz aqui agora não é das mais digamos lisonjeiras para o nosso tempo atual como o passado que um dia virá a ser desse futuro esse passado seco porque é um presente suspenso onde não corre o rio de Heráclito o rio em que não se entra duas vezes no mesmo de Heráclito não está correndo aqui está tudo seco não é o nosso presente um passado muito lisonjeiro para um futuro esse que eu imaginarizei mas nós também temos visto no nosso presente por causa da sua suspensão efeitos de natureza que podem nos levar a pensar de outro modo muito diferente estou em dizer radicalmente diferente não sei se é radicalmente diferente mas muito diferente do que nós vinhamos pensando há 2500 anos desde os sofistas nós pensamos a natureza como inimiga porque é caos e nós lidamos muito mal com o caos e é razoável que lidemos mal com o caos mas podíamos ser mais carinhosos com ele estamos até um pouco sendo no século XX a física quântica as ciências do caos mas ciência os acasos os acasos podem ser adoráveis mas nós temos medo do acaso de tudo que não possa ser razoavelmente previsto não precisa ser ali no milimétrico mas razoavelmente previsto por isso a natureza foi esse tempo todo nossa inimiga não que ela fosse nossa inimiga nós a colocamos nessa posição para nos sermos para podermos ser a ordem que impera no caos o logos que impera na dispersão na desordem nas multiplicidades que nós sempre tememos estou falando da nossa fonte grega que agora está sendo chamada muito a cena aqui sempre tememos eles sempre temeram mas quiseram viver com as multiplicidades sem morrer nelas e para não morrer nelas acabaram produzindo tecnologias de alienação da natureza o que veio resultar vimos agora por causa de uma circunstância casual um acaso fulminante catastrófico que foi a pandemia que essas tecnologias de alienação produziram também um grande desamparo esse desamparo e a presença fulminante da natureza no nosso mundo se nós formos sábios não é assim tão provável nós não temos sido há 2500 anos fizemos coisas extraordinárias ser justos com o passado mas não temos sido muito sábios pelo que nós ouvimos dizer dos povos originários nossos aqui dos africanos dos orientais dos japoneses a Edilene que é mega especialista nisso está ali olhando eles têm outra relação com a natureza com quem é inimigo quem é amigo o que é aliança o que é equilíbrio nós somos muito desequilibrados nós herdamos dos gregos originários a híbris quer dizer a demasia o excesso de coragem de de ousadia de poder em demasia em excesso podemos talvez ter aprendido alguma coisa estar em vias de aprender de aprender alguma coisa algumas alguns de nós que quem sabe possamos ser influentes de alguma forma ali perto no nosso círculo e de círculo em círculo de local em local nesse mundo globalizado que é o nosso de local em local atingir certas dimensões de globalidade de humanidade total que nos ensinem a trazer a natureza para perto do mundo sem ser de modo catastrófico os ecologistas estão fazendo isso em luta quem sabe nós consigamos fazer isso mais amorosamente sem a necessidade de defender a natureza de nós que a estamos destruindo e obrigamos certas pessoas a lutarem pela natureza pelos rios pelas águas pela atmosfera pelos povos primitivos enfim primitivos não originais porque nós porque eu estou dizendo isso porque nós imaginarizamos certas coisas que estão acontecendo pelo fato de que nós não estamos na natureza algumas estão acontecendo mesmo o céu ficou azul sobre a China vocês se lembram de que nas olimpíadas nas olimpíadas o governo da China obrigou lá é fácil obrigou as empresas as fábricas a fecharem para pararem de emitir poluição e o céu ficou azul agora o céu está azul porque o mundo está em quarentena porque o presente está suspenso nós sabemos vimos as imagens não nos enganaram mas no fato ou fake não apareceu que essa fosse fake o céu ficou azul sobre a China animais animais silvestres viados por exemplo que não andam pelas ruas tem cavalos que andam mas são animais domesticados de repente entraram passaram a andar nas ruas porque as ruas estão vazias a entrar nos mercados por exemplo nós temos as imagens que também não consta por enquanto que sejam fakes e aí nós dizemos a natureza está retomando os seus direitos aquele lugar já foi uma floresta então os habitantes da floresta os animais nesse caso estão invadindo e às vezes em grande número as ruas onde um dia foram suas árvores correram seus rios foi sua relva fresca para comer temos visto isso é fake mas seria lindo os golfinhos passaram a nadar nos canais de Veneza isso teria sido uma maravilha imaginar um futuro em que ao lado das gôndolas estão os golfinhos que se transformariam nesse momento em uma grande atração turística esse é fake eu tinha até posto no meu ensaio sobre a pandemia mas a Ana Carla me alertou ela é boa nisso porque trabalhou em fact-checking na última eleição e ela sabe achou estranho foi lá ver era fake mas olha que beleza nós estamos imaginarizando isso não é um fato é um fake ok mas é um desejo que os golfinhos possam nadar nos canais de Veneza sabendo-se que Veneza é um conjunto de ilhas em que as ruas são água porque a cidade são ilhas ligadas por pontes etc e essas ilhas estão no mar e nesse mar há golfinhos que estão expulsos pela urbanização daquela estrondosamente bela cidade que é Veneza mas eles voltaram porque as gôndolas saíram não é verdade mas é uma possibilidade imaginária portanto está na ordem do nosso desejo então não é impossível que nós venhamos a aprender estejamos aprendendo e que no futuro que isto aqui for o passado nós possamos dizer tenhamos aprendido não é impossível que nós tenhamos aprendido já e estejamos em processo de acumulação de aprendimento tenhamos aprendido algumas coisas sobre a natureza que a retire desse papel injusto com ela e indigno para nós que somos entes naturais já já vamos falar do antropoceno da era geológica atual em que nós nos encontramos com a natureza é indigno de nós pormos a natureza como inimiga então uma certa espero que grande amorosidade em relação ao outro a natureza tem sido longamente um outro nosso que nós expulsamos é em relação a natureza expulsa a sua alienação que se deve a nossa identidade nós somos a nossa cultura é ela que nos define cultura no sentido civilização no sentido mais renascentista do termo nós somos a nossa cultura porque alienamos a natureza porque somos capazes de nos comportar segundo valores e não segundo instintos no século XIX Nietzsche bateu forte em cima disso denunciando que isso vinha sendo feito para ele porque o inimigo dele é Sócrates desde Sócrates impor valores à vida valores que nós amamos ele nomeou o belo o bom o justo o verdadeiro nós amamos esses valores mas segundo ele nós os impomos à vida e o que que isso significa nós excluímos da vida o que é natural o que é instintual sujo subterrâneo visceral ele usa essas palavras já já devo ter dito aqui também mas eu gosto muito dessa referência ele disse se nós prestássemos mais atenção às nossas entranhas do que ao nosso cérebro saberíamos melhor o que é a verdade porque está em outro livro a verdade é suja subterrânea em vários outros livros dele ele fala no instinto e num o que é os luzidos ele quando fala dos instintos ele diz e eu quase disse o que é a verdade a verdade está no plano ali ou muito próximo dos instintos isso significa do que é natural em nós mas nós sufocamos pelos valores que ele põe entre aspas valores superiores porque nada é superior à vida no pensamento de Nietzsche e o que ele está fazendo ali no século XIX é a condenação total da filosofia da moral e da religião como imposição da cultura à vida a partir dessa poderosa crítica de Nietzsche eu diria como disse há pouco nós somos indignos da alienação é uma indignidade a alienação da natureza que nós fizemos e é uma injustiça com ela talvez por causa desse presente suspenso em que o rio de Heráclito não está correndo e nós estamos secos por isso estamos secos essa é a natureza de suspensão quarentenal pandêmica das nossas vidas possamos aprender um modo de relação com esse grande outro que é a natureza mais amorosa que aparece nessas imagens os golfinhos voltaram a nadar nos canais voltaram não sei nadaram estão nadando não é verdade mas é a imagem que nós fazemos de um futuro desejado ou de um presente belo porque o nosso não está estão nadando nos canais de Veneza aqui nas cabeceiras do aeroporto Santos Dumont no tempo que não havia voos acho que ainda não há aqui acho que ainda não há a baía de Guanabara ali tinha se tornado transparente e dava pra ver peixes e tartarugas não sei se é verdade mas saiu no jornal não é verdade porque saiu no jornal mas saiu no jornal porque é um desejo é uma imagem pode ser que seja verdade e se nós imaginarizamos coisas desse tipo algumas verdadeiras o céu ficou azul sobre a China outras não verdadeiras no sentido de reais como fato os golfinhos estão nadando nos canais de Veneza talvez seja porque nós desejamos essa relação com a natureza por causa do susto que a pandemia a natureza sem limite o vírus é a ilimitação da natureza sobre a nossa vida o susto que nós levamos estamos levando ainda não sei vocês mas quantas vezes aqui em casa nós dissemos às vezes eu não acredito que isso esteja se passando parece um sonho que realmente tudo mudou tudo que era natural na nossa cultura de repente se continuar sendo natural a gente morre e ficamos defensivos ao extremo da hora que éramos ofensivos íamos à vida cheios de de chope de dança de riso de encantamento temos que ficar em casa parece pouca coisa ficar em casa para quem não é muito roeiro é assim também uma coisa mas são 200 dias e uma perspectiva não sei se mais 200 mas uma perspectiva longa a pergunta como eu disse a pergunta temporal para nós hoje é por quanto tempo ainda então pode ser que essas imaginarizações que nós estejamos fazendo nesse momento nesse nosso presente suspenso em que o Rio de Ará não corre e nós estamos secos sejam da ordem do desejo e a ordem do desejo é a nossa relação tem sido foi a nossa relação com o futuro pode ser que nós desejemos um futuro desse tipo se depois vamos tê-lo não sabemos porque aí tem a política tem a economia nesse momento a economia e a vida estão rivalizando tem-se dito que a crise econômica se não se voltar a abrir a economia será mais grave do que a crise sanitária em que as pessoas morrem simplesmente não é que perdem o emprego é que morrem será pior do que essa disse aqui disse nos Estados Unidos disse menos na Europa mas também se disse e as empresas reabrem com cautela as escolas reabrem com cautela e depois tem que voltar atrás a Espanha voltou a morrer Itália então tem a política tem a economia que vão continuar existindo no nosso futuro e não há nenhum motivo para nós imaginarmos que elas se convertam a uma grande generosidade movida pela esperança de um outro mundo talvez talvez nós tenhamos perdido já há algum tempo desde que uma experiência pós-humana pós-moderna pós-historial se fez está se fazendo de repente suspensa nós temos perdido um pouco o entusiasmo que já nos moveu e se for também aí será muito triste a esperança que nos movia de um outro mundo melhor do que esse mas nós podemos ser talvez forçados a ele pelo modo de sair da pandemia mas a economia a política há uma luta a ser travada pela generosidade pela generosidade contra um princípio de realidade abrir a economia por exemplo é um princípio de realidade o pessoal está desempregado é preciso que as máquinas voltem a funcionar é preciso o crescimento econômico isso é um princípio de realidade na teoria psicanalítica a polaridade é um princípio de realidade que dá os limites e o princípio do prazer que é ilimitado nós não estamos aqui eu não estou propondo que nós recuperemos um princípio de prazer que se opõe ao princípio de realidade mas um princípio de esperança de expectativa de um melhor do que esse presente suspenso que vai bater com o princípio de realidade que é realista e que talvez considere que ter a esperança e a amorosidade em relação a natureza aproximar terra e mundo mas agora benevolamente e não de maneira catastrófica como a pandemia o vírus subitamente inesperadamente nos trouxeram seja alguma coisa da ordem da fantasia de um delírio mais ou menos juvenil mais ou menos assim de esquerda vaga mas vamos enfrentar esse tipo de polarização muito provavelmente mas nós sonhamos com os golfinhos nadando nos canais de veneza esse sonho é um desejo se esse desejo é realizável ou não não sei mas em larga medida mas não só depende de como nós formos capazes de continuar vivendo esse presente suspenso até que a curva baixe o suficiente para nós termos um futuro que terá como passado esse presente suspenso e aí veremos aí se verá por hoje acho que a gente pode ficar aqui e aí